Seguinte, rapaziada, no vídeozinho de hoje, cara, eu vou estar aqui te ensinando como pegar aqui a Sharkman V2, é isso mesmo, galera. Eu já tenho tudo o que precisa e já sei aí que tudo o que tem que fazer, então já deixa o like, inscrição e ativa o sino pra me dar aquela força monstruosa, rapaziada. Porque eu tô fazendo aqui 5 vídeos por dia e tô trazendo muito conteúdo da hora. Então, se você não viu, dá uma passada aí no canal aí, rapaziada, pra dar aquela força aí e também pra ver se você não perdeu nada. Porque aqui tem já praticamente tudo, só falta a Humano V2 e a Dragon Claw V2. É as únicas duas coisas que faltam aqui, rapaziada. Mas, bora lá, galera. O que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer? Beleza, rapaziada. Primeiro de tudo, vamos ter que estar aqui nessa ilha aqui, rapaziada, da magma e do gelo, tranquilo? Eu acho que todo mundo sabe aonde que é, tranquilo? Mas ainda assim, cara, eu vou estar aqui mostrando pra vocês, tranquilo? É aquela ilhazinha aqui na nossa frente, tá, rapaziada? Eu vou pegar aqui e vou fazer o caminho só pra ter certeza que vocês não vão ficar perdidos, tranquilo? Então, vamos pegar aqui, rapaziada. Vamos vir pra cá, ó, dá-lhe. Só passar pelo portão, por aqui, tanto faz. Só me seguir aqui, hein, rapaziada. Vou passar pelo portão, ó, beleza. Passamos pelo portão. E vamos entrar aqui, rapaziada, nessa casinha aqui, ó. Tá vendo ele aqui? É só falar com esse NPC aqui. Eu não vou falar porque eu já aceitei a quest, mas vocês vão falar com ele e vão dar accept na quest, tranquilo? É porque se eu falar agora, eu vou estar entregando os itens que eu já peguei. Então, bora agora pra parte dos itens aí, né, rapaziada? O primeiro item que vamos precisar aqui ter vai ser esse item aqui, rapaziada. Essa escama aqui. Eu acho que isso aqui é a escama de peixe. Coge, aonde que eu consigo isso, Coge? Beleza, vamos ter que voltar pro primeiro CIA, tranquilo? Então, quando eu tiver voltado lá pro primeiro CIA, eu volto com o vídeo e mostro pra vocês aonde a gente vai estar pegando, tranquilo? Daí a gente já vai pros próximos dois itens. Bom, rapaziada, agora que a gente tá aqui no primeiro CIA, a gente vai ter que ir lá pra última ilha, se eu me lembro bem, que seria aqui a Ilha do Tritão, tá, rapaziada? A gente tem que ir pra lá, galera. Então, vamos pegar aqui, como eu tô de Light, eu não vou cortar porque a Light Awakening vai muito rápido. Então, daqui a pouquinho a gente tá lá. Enquanto isso, eu vou falando um pouco aqui sobre, tranquilo? Ó, galera, a gente vai precisar, chegando lá eu vou reforçar isso, tá? Mas a gente também vai precisar, galera, de ter um tridente pra fazer uma segunda parte da missão, que é o tridente que dropa do boss. Chegando lá eu vou mostrar o boss, vou reforçar porque tem uma galera que pula essa parte. É por isso que eu sempre falo, cara, não pula os vídeos. Eu sei que pode ser até um pouquinho demorado e tal, mas é muito bom você assistir uma coisa aqui que é um pouquinho demorada, mas vai ser bem detalhada assim, vai ser bem explicada. Você vai conseguir pegar e fazer do que você pular e não conseguir ou pegar até uma coisa que, às vezes, tipo, foi correndo e não entendeu muito bem, tranquilo? Então, vamos pegar aqui, ó, galera. Vamos descer e a gente vai ter que derrotar esses NPCs aqui, ó, até dropar esse item. Eu não sei se vai dropar de primeira, beleza? Eu vou derrotar alguns aqui só, acho que um ou dois. E qualquer coisa, se não dropar, eu boto aí na edição. É, vou colocar aí na edição agora, eu dropando desse NPCzinho ali. Bom, como vocês viram, né, dropou esse item que eu tava aqui mencionando, que é esse daqui, daqueles peixes ali. Vocês vão precisar ter 100, 100 desses daqui, tranquilo? Agora, antes de a gente ir pro próximo item, eu vou aqui falar um pouquinho aqui sobre o que eu tava falando do tridente. Sabe esse boss aqui? Então, esse boss, ele tem a chance aqui de tá dropando o tridente que ele tem aqui na mão, galera. Esse tridente aqui que ele tem na mão. Mas pra que que eu vou precisar disso, Kuj? Bom, você vai precisar ter esse tridente aqui equipado, deixa aqui, ó, esse equipado, ó. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que derrotar um boss aí, tá? Que você vai precisar derrotar o boss com esse tridente, entenderam? Então, vocês precisam ter esse tridente. Derrotem aquele NPC ali, aquele boss, até dropar o tridente, caso vocês não tenham. Tranquilo? Então, bora aí pro segundo item, né, rapaziada? O segundo item aqui, galera, seria aqui o sangue do Sia Beast. Bom, todo mundo conhece Sia Beast, fica lá no segundo mundo. E é, se você tá fazendo isso aqui, com certeza você já enfrentou um Sia na sua vida. E como é que você dropa isso daqui? Bem, você pode derrotar o Sia e ele tá dropando, você pode abrir o baú do Sia e ele tá dropando. Ou também tem aí a Hydra, que mesmo você derrotando ela e abrindo o baú, também pode vir aqui o Sia King Blood. Pode vir o sangue do Sia Beast, tranquilo? E agora a gente já vai aqui pro próximo. Ah, rapaziada, só falando um pouquinho aqui, tá? Vai precisar de três sangues aqui do Sia Beast, tá? Três sangues desses. Eu tenho seis, mas vocês vão precisar só de três aqui, tranquilo? Agora a gente vai aqui pro último item, que seria aqui a Barbatana, né? Eu acho que é Barbatana o nome, do Sia King, do Sia Beast aqui. Koji, como é que eu pego isso daqui? Também é no Sia, você vai tá derrotando o Sia, vai ter a chance de tá dropando. E quando você abrir o baú, também, tá, galera? Tem a chance de você tá pegando. Koji, dropa a Hydra? Bom, eu não sei, nunca peguei na Hydra, mas você pode tá tentando. Afinal, se tiver uma Hydra no seu servidor, vai lá, farma, não tem problema. Abre o baú, vai que você pega e comenta esse drop ou não, vai tá ajudando muito a pessoa, beleza? E você vai precisar somente de uma, tranquilo? Tendo todos esses itens aqui, a gente vai voltar pro Second Sia agora, rapaziada. Lá naquele NPC onde que eu tava, da Ilha da Magma e de Gelo. Bom, rapaziada, chegando aqui na Ilha com os materiais, que essa Ilha aqui tá só pra reforçar, a gente vai falar agora com o NPC, tranquilo? Vamos falar aqui com ele. Ele vai falar algumas coisinhas aqui, tranquilo? Você vai dar Accept. Também vai precisar de dinheiro, mas quando eu confirmar, vai aparecer aqui em cima, tranquilo? E precisa disso aqui de dinheiro e tudo isso daqui que apareceu aqui em cima, tá, rapaziada? Que eu já tinha mencionado. Agora, o que que eu faço, coisinha? Bom, você vai ter que falar com ele de novo, tranquilo? Você vai ter que falar com ele, ele vai te dar aqui, né, uma dica e você vai dar Accept. E agora, coisinha, o que que eu faço, mano? Agora é o momento que eu falei, que é pra você tá aí com o Tridente em suas mãos. É, agora você vai equipar o Tridente e vai ter que enfrentar aí, né, rapaziada? Eu tenho que distribuir os pontos aqui de novo pra fazer isso. E você vai ter aí que enfrentar aí 5 Sia Beasts. E vai ter que derrotar eles com o Tridente, tranquilo? Então, upa o Tridente, upa o Tridente não, né? Bota o máximo em Sword aí, vai caçar a Sia aí e derrote seus 5 Sias, tranquilo? Então, eu vou enfrentar aqui os meus 5 Sias, vou gravar aqui com vocês, tranquilo? E depois a gente vai pra parte final. Bom, primeiro Sia aqui indo de Base já, rapaziada. Eu tô usando aqui só o Tridente, tá, galera? Eu preferi não arriscar. Então, eu só tô utilizando o Tridente aqui pra dar dano. Eu não usei nenhuma outra coisa e... Dá-lhe! Nível 1 aqui contou, como vocês podem ver. E mais uma vez, eu só usei o Tridente aqui pra dar dano. Usei o Crane do Sia, fiquei voando com a Light. E usei o Dash aqui do novo estilo de luta, né? Vamos ver o que vai vir nesse baúzinho aqui, que não pode faltar, né, galera? E... Que que vem? Nossa, um sangue de Sia, boa. Agora falta 4, né, galera? E dá-lhe, rapaziada, mais um Siazinho aqui pra conta. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Vamos bupar? Vamos, vamos bupar de racinha? Claro que vamos, rapaziada. É isso. Sobe, sobe. Aí, foi. Vamos ver o que vem aqui no baú também. Eu não sei ainda porque tem esse 3. É tier 3? É tier 1? É 3, ó. Vamos lá. E... 3 gemas. É isso, rapaziada. Então, bora aí pro próximo Sia agora, né, rapaziada? Porque foi 2, ainda faltam aí 3, galera. Dá-lhe, rapaziada. Mais um Siazinho aqui pra conta. Bora, dá-lhe, bora dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Acho que eu vou ficar aqui em cima da ilha mesmo, porque é mais fácil pra mim. Só ficar aqui, ó. Já tá com pouca vida mesmo. Vamos acertar ele aqui. E... Dá-lhe. Vai aí, ó. Nível 3, galera. Vamos ver o que tem no baú, né? Não vamos deixar passar o baú não, vem cá. Ih, que que vem, que que vem, que que vem, que que vem. Vem, 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 vem. E Tier 1, Tier 1, tranquilo. Vem, é uma coisa boa, vem, é uma coisa boa. Vem nada, rapaziada. Bora aí, que ainda falta 2 Sias aí pra gente tá derrotando. Tome e tome, é isso. Nível 4, galera. Agora falta só mais um, rapaziada. Vamos ver o que que vem, vamos ver o que que vem. E Tier 3. Vem, no meio Tier 3. Ah, Tier 1, cara. Só vem Tier 1, rapaziada. Que isso. E... Dá-lhe. 5 gemas e bora aí pro último, rapaziada. Que aí, a gente enfrenta esse último e daí a gente vai poder tá despertando a nossa raça. Tranquilo? Então, bora lá. E vamos dar ele aqui, rapaziada, no último Sia. Vamos, vamos, vamos. Uma coisa que eu não falei, tá, galera? Que vocês precisam aqui tá contando a kill. Nossa, pegamos até um sangue de Sia aqui. Tem que tá contando a kill, tá, rapaziada? Tem que subir ali a XP e o dinheirinho pra contar. E tem que ser na espada ali também. Tranquilo? Que é o tridente. Só pra reforçar. E Tier 2. Que que vem? Que que vem? Que que vem? E... 7 gemas e a frutinha aqui da Dark. Agora, a gente tem que voltar, galera. Aqui pra ilhazinha da magma e de gelo. Tranquilo? Então, eu vou lá e quando eu tiver lá, eu volto. Bem, rapaziada. Chegando aqui, né? Na ilha que eu tinha mencionado aqui. Que foi a mesma onde que a gente pegou a quest. Na ilha da magma e do gelo. A gente vai entrar e vai falar com ele aqui de novo. Tranquilo? Só falar com ele aqui. Você vai falar aqui com ele. Aí você vai pegar e vai falar mais uma vez com ele. Tranquilo? E agora, o que que a gente tem que fazer, galera? A gente tem que ir lá pra nova ilha. Tranquilo? Que todo mundo conhece que é essa ilhazinha aqui. Bem do lado. Beleza? Então, quando eu tiver lá, eu volto. E chegando na nova ilha, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai subir bem ali. Tá ligado? Bem aqui. Nessa casinha aqui. Nesse lugarzinho aqui. Tá ligado? A gente vai subir aqui. E vai ter essa piscininha aqui. Braba! E vai ter o cara que vai te dar aqui, né? O V2 da Fishman. Vou falar aqui com ele. Tranquilo? Ele vai falar aqui algumas coisinhas. Tá? Beleza? E daí, só vocês derem Accept. Tranquilo? Dando Accept, vocês vão aqui. Tá evoluindo. Eu consegui tirar print? Acho que eu consegui. Tá cheio de print aqui do lado. E daí, é só dar Accept de novo. Tranquilo? Eu fiquei bugado. Eu fiquei bugado. Eu não consegui mexer. Acho que é porque eu tirei print. Enfim. Olha as barbatanas no pé do pai, mano. Olha como é que tá. Deixa eu dar uma resetada aqui. Porque eu tô meio bugado. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e a inscrição. E ative o sino pra me dar aquela força monstruosa, galera. Tem praticamente todas as raças V2 aí já no canal. A única raça que falta a gente colocar no V2 é a Humano. Tranquilo? A gente tem que colocar ainda a Humano V2 aí. E eu vou tá indo atrás da Humano V2. Então, relaxem que provavelmente amanhã já vai ter aí a Humano V2. Tranquilo? Tem como pegar o estilo elétrico também. Tem vários vídeos aí no canal sobre tudo aqui da atualização. Então, só falta o Dragon Claw e a Humana V2 aí pra gente completar tudo, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu. Fui. Até a próxima. Não esquece de deixar o like e inscrição. E ativar o sino pra dar aquela força monstruosa. Vocês são brabos. Fui!